Oi amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Passando hoje para fazer resenha dessa lindeza aqui, Melissa Lola, AB. Chegou agora na loja e assim a gente já chonou, né? Já ficou apaixonada. E depois que eu coloquei nos pés, foi amor assim a primeira vez. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, vou falar para vocês um pouquinho dela, vou falar sobre as cores, sobre valores, tá? E já vou me arriscar e falar do conforto, porque já tenho aí um diagnóstico prontinho. Tá em caixa e a gente só recebeu ali duas cores, então eu não sei nem dizer se ela tem outras cores, porque eu puxei no site e eu não tô achando nada. Inclusive a única foto que eu encontrei lá no hashtag foi a nossa, que a gente tirou agora e postou. Vou deixar aí na tela, que ficou muito linda. E ela veio na rosinha, que é a que eu tô usando. Ó. E veio na bege, que é essa daqui, ó. Que é esse rosinha, né? Que a gente chama de rosa camel. Então sobre conforto, o que é que eu posso falar? Melissa Lola é daquelas sandálias assim que tu calça e assim, já se apaixona. Ela é muito confortável, muito confortável mesmo, tá? Não incomoda em nada, não se aperta. Parece que acorde, né, o pé. Abraça o pé. Então já vou me arriscar a dizer que ela é sim, muito confortável, que eu acho quase que impossível ela fazer calo, tá? Então assim, como eu disse, foi amor a primeira vez. Chamei, chamei mesmo, muito confortável. E sem falar que eu achei um charme, né, assim, super mimosinha. Sobre a numeração, ela é a minha numeração certinha, 37. Não precisa comprar nem a mais, nem a menos, tá? Eu fiz assim essa pose agora, então vocês podem ver o quanto ela é maravilhada, ó. Isso é sinônimo de sandália confortável, tá? Que vai aí de acordo com os teus passos. Agora vamos pro preço, né? Melissa Lola D tá R$169,90, tá? Achei um preço legal, ela acompanha aí, né, o estilo da Melissa Aranha. E acho que dentro também, do padrão da Melissa, ela se encaixou direitinho aí nos preços. Acho que ficou aí de acordo com o preço realmente que eles sempre estão colocando aí nas Melissa nesse estilo. Tá certo? Lembrando, como sempre falo, que é um preço aí ok dentro dos preços que a Melissa trabalha. Tá certo? Como eu tava falando, não vi ainda, tá, a Melissa Lola em outras Melissa. Pesquisei no Instagram, que é onde a gente encontra muita foto. E, por incrível que pareça, eu só achei a nossa, que eu tinha acabado de postar. Então, acho que é bem novidade aí. Ela lembra muito a aranha, né? Lembra também a primeira Melissa, que é aquela da pochete. E amei, amei mesmo. Achei que ficou super linda nos pés. Não é o estilo de Melissa que eu gosto. Eu acho que é a primeira Melissa que eu compro assim. Porque sim, já garanti a minha. Fiquei com a rosinha. Achei muito linda, muito meiga, muito boneca. Mas muito mulherão também. Sabe aquela mistura de tem que ter estilo pra usar? Eu achei. Que pra comprar e pra usar, você realmente tem que ter estilo. Porque ela é bem diferente, né? E foi isso. Espero que vocês tenham gostado aí da resenha. Como eu disse, chegou hoje. Só usei hoje à tarde, né? Passei o dia inteiro com ela. E realmente, ela é muito confortável. Fiquei nos pés já pra testar. Só deixei pra soltar o vídeo realmente agora à noite. Porque caso ela machucasse, eu chegaria aqui e com certeza eu falaria. Vocês sabem que eu falo mesmo. Tá bom? Então, foi isso. Espero que tenham gostado. Aguardem. Vai vir mais resenhas por aí. Tá tudo parado. Mas a gente vai tentando se movimentar. E dar nossos pulos. Então, vamos embora. Vamos trabalhar. E pedir a Deus misericórdia que tudo isso vai passar. Eu creio. Um cheiro e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos.